A linhaça, com seus nutrientes básicos, pode nos dar uma vida mais saudável. Conheça mais sobre esta semente. A semente de linhaça é considerada um alimento funcional. Possui, além de seus nutrientes básicos, elementos que podem diminuir o risco de algumas doenças. A nutricionista Alice Carvalhais nos conta os principais benefícios que a semente de linhaça possui. A linhaça é riquíssima em ômega 3 e ômega 6. Isso ajuda a proteger o coração. As fibras dela também auxiliam, vai retardar a absorção da glicose e vai impedir parte da absorção do colesterol. Além disso, ela é rica em lignana, que são substâncias muito semelhantes ao estrógeno, que é um hormônio feminino. Então ela vai ajudar na prevenção do câncer de cólon e do câncer de mama. Além de ajudar também a amenizar os sintomas de TPM e menopausa. Mas qual será a diferença existente entre a linhaça marrom e a linhaça dourada? A diferença é basicamente a forma que elas são cultivadas. A semente de linhaça marrom precisa de agrotóxico. A dourada não tem agrotóxico, então ela é orgânica. A diferença é somente essa, mas todas elas têm os mesmos benefícios. Que a semente de linhaça possui vários benefícios, isso nós já sabemos. Agora, a nutricionista Alice Carvalhais nos dará algumas dicas de consumo. Alice, qual a melhor forma de incluí-la no nosso cardápio? Bom, a principal coisa que tem que ser lembrada é que a linhaça precisa ser triturada. Então ela tem que ser moída para que os benefícios que estão dentro da casquinha estejam disponíveis para a pessoa. Então a forma ideal é colocá-la dentro do liquidificador, clicar na tecla pulsar, de uma forma que aquela casquinha que serve de barreira se rompa e a pessoa possa aproveitar o máximo possível. E a diferença entre a semente de linhaça moída para a semente de linhaça inteira? A melhor forma que tem de consumir a linhaça é moída, porque os benefícios dela estão lá dentro. Então aquela casquinha funciona como se fosse uma barreira e ela precisa ser lesada. Para isso é importante colocar no liquidificador, clicar naquela tecla pulsar, para que ela fique bem triturada. Ou então que a pessoa mastigue bem a linhaça. Adicionada a banana, mel e iogurte, a semente de linhaça pode ficar ainda mais nutritiva e prazerosa, como nos mostra a nutricionista. Nessa época do inverno, uma sugestão é colocar a banana dentro do micro-ondas, para que ela seja aquecida e logo após acrescenta os outros ingredientes. Depois de aquecer a banana, é só colocar um pouquinho de iogurte natural, um pouquinho de mel, e dar o toque final com a linhaça. Lembrando que existem outras formas de consumir a linhaça. Essa aqui é só uma receita, né? Mas ela pode ser incluída em iogurte, ela pode ser colocada no caldo do feijão, ou ser adicionada nas massas de bolo ou tortas. Vem, 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 vem.